Interessante, vocês índios, falam tanto de brancos, não vivem sem tecnologia dos brancos. Olha só, o seu povo veio para cá, se instalou aqui, criou família. Nós, indígenas, já estamos aqui há milhões de anos. Ok, estamos convivendo bem. Claro que em algum momento um vai falar um do outro, isso é muito normal. Você está aqui, nas nossas terras, usufruindo de tudo o que existe e não podemos falar de vocês. Nem vocês podem falar de nós, acredito que tem muitos brancos também que falam de nós. Isso é normal, assim como índios que falam de vocês, é normal. É uma troca que a gente faz aqui, neste país. Pare de levar as coisas para o lado pessoal. Estamos aqui vivendo e convivendo no mesmo país. E vamos respeitar um outro, tá bom? Tchau.